Olá, tudo bem? Como responder aos ataques feitos pela internet, comentários em sites e assim por diante? É uma realidade inevitável a de hoje o fato de que nós recebemos ataques de uma forma ou de outra. Talvez alguém não goste de algo que você postou no Facebook ou em outras redes sociais ou de um vídeo que você fez, ou não entendeu o seu ponto de vista. Em vez da pessoa raciocinar com você, muitas vezes por causa da internet, do anonimato que ela fornece, os ataques às vezes são diretos, às vezes são ofensivos, às vezes são agressivos. Quer por meio de outros vídeos, quer por meio de comentários que as pessoas fazem. E muitas vezes esses ataques não são nem anônimos, são feitos por pessoas que você conhece. A nossa primeira reação, e é compreensível, talvez seja a de pagar com a mesma moeda, como se diz. É a de responder à altura, ou aquele sentimento, vou ensiná-lo uma lição, vou colocá-lo no chinelo, etc. Mas será que esse é o modo cristão? Como que a Bíblia nos aconselha a lidar com pessoas que se opõem a nós? Como devemos reagir? Um dos textos que eu gostaria de chamar a atenção é o de Colossenses 4, 6, que na nova versão internacional diz O seu falar seja sempre agradável, ou com graça, como diz Almeida, e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então aí está um conselho bíblico, inspirado, ou seja, o Espírito Santo fez com que essas palavras fossem registradas. Se fez com que fossem registradas é porque o Espírito Santo quer que nós façamos isso, que nós falemos sempre de um modo agradável. Aqui diz temperado com sal. O sal é um tipo de alimento que preserva. Então as suas palavras têm que ser palavras de vida, palavras que vão preservar, e não palavras que vão destruir, degradar, ofender. O sal também, na culinária, é algo que dá um sabor melhor, acentua o sabor. E não é muito melhor quando nós falamos com as pessoas, respondemos às suas perguntas, ou colocações, ou posicionamentos, de uma maneira agradável, com palavras cheias de graça? Então essa é a primeira coisa que nós devemos pensar. Será que eu estou respondendo com agressividade? Será que eu estou deixando que a carne imperfeita fale mais alto? Ou eu estou usando disso aqui? Toda a minha fala está sendo temperada com a graça, temperada com o sal. É algo agradável, que as pessoas gostam de ouvir. Isso está em harmonia também com Colossenses 3,16, que diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E olha esse detalhe. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Então mesmo você estando, do seu ponto de vista, correto, na razão, ao ensinar algo, você deve fazê-lo com toda a sabedoria. Que sabedoria? Não a do homem, mas aquela sabedoria que vem de cima, que é pacífica, que é agradável e que produz bons frutos. E com a palavra de Cristo. Está aí um outro conselho para nós seguirmos. Provérbios 16, 21 a 24 diz Vejam, quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. De que adianta você estar certo se ao responder você o faz de um modo desequilibrado, agressivo, jocoso, irônico, sarcástico, diabólico em alguns casos? Se você faz isso, mesmo você estando certo, você não vai ter o poder de convencer os outros. E não é isso que nós queremos, né? Se nós estamos respondendo a alguém, é porque nós queremos responder essas pessoas de um modo a convencê-las de que nossos atos, palavras, posicionamentos, atitudes estão corretos. Mas se começamos com a agressão, velada ou explícita, será que vamos conseguir convencer alguém? Quem fica feliz com isso é o nosso inimigo, Satanás e o diabo. Que vê que a dissensão, a confusão, a raiva, a peleja são disseminadas. E nada de bom resulta disso. Mateus 12, 34 e 35 diz Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Esse texto mostra também que quando nossas palavras são agressivas, são jocosas, quando usamos de ironia e sarcasmo ou ataques diretos, nós estamos demonstrando um lado, estamos refletindo a maldade, refletindo o que há no nosso coração. E se há mal ou mal no nosso coração, é como Jesus disse nessa pergunta retórica. Como é que vocês podem falar coisas boas se só há maldade no coração de vocês? Então, um conselho para todos nós, é muito importante que acatemos esse conselho. Independentemente de estarmos nos defendendo na internet, escrevendo um artigo, É importante que nós sigamos o conselho inspirado de Efésios 4, 29, que diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Que conselho maravilhoso, não é? Então, nada da nossa boca deve sair que cause destruição, mas que seja útil para edificar. Nós queremos construir, construir relacionamentos, construir entendimentos corretos, construir a paz e não derrubar, e não destruir. E como diz aqui, que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique agressão, ataque, ódio, não. Que comunique graça aos que ouvem. Que fique então esse conselho para todos nós, e que todos vocês tenham a paz de Deus no coração, por meio do Senhor Jesus. Até.